Olá queridas, mais uma semana juntas para falar de vida, para falar de esperança, para estarmos realmente em ação em Jesus e fazer toda a diferença onde quer que nós formos. Eu quero ministrar neste momento uma palavra tremenda do Senhor ao seu coração e realmente trazer um novo tempo, uma nova esperança através da palavra do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida em particular, mulher de Deus, mulher vitoriosa, mulher corajosa e eu quero que você abra sua palavra no livro de Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 35, que diz assim, Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Esse versículo é tremendo porque essa história, ela conta que Jesus estava cumprindo a sua missão e quando Jesus realmente cumpre a sua missão, ele traz um novo, ele traz uma esperança e quantas vezes isso incomoda pessoas e houve uma notícia, uma notícia realmente de morte, de tristeza, quantas vezes estamos ouvindo notícias que nos trazem tristezas, nos trazem realmente apatia dentro de nós, dentro do nosso coração, mas essa palavra ela vai realmente mudar essa concepção no seu coração e na sua vida, porque quando eles falaram com Jesus, eles vieram dizer que a menina já estava morta, que não havia mais esperança, que não era para atrapalhar o mestre e é interessante que na sequência, eu quero que você leia no versículo 36, diz assim, e Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, é interessante que nós estamos vindo até Jesus com alguma notícia, com notícias más, com notícias tristes, notícias realmente que são desesperadoras, mas Jesus ele simplesmente disse, não temas, crê somente, é isso que Jesus está querendo te dizer mulher, para que realmente você creia que Deus tem toda a solução, que Deus tem um fim proveitoso para todas as coisas, e na sequência, no versículo 39, leia comigo, diz assim, e entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. Olha que interessante, nós estamos enxergando determinadas situações, nós estamos enxergando algumas situações de uma maneira totalmente diferente daquilo que Jesus enxerga. Aquele povo estava olhando aquela menina morta, realmente uma história acabada, mas Jesus ele simplesmente olhou aquela menina e disse, por que tanto alvoroço? Ela simplesmente dorme, ela não está morta, mas ela está dormindo. Sabe queridas, quantas vezes nós estamos assim espiritualmente? Estamos tão tristes com as coisas, estamos tão tediadas com a situação, estamos frustradas com tantas coisas, que estamos a cada dia dormindo espiritualmente. Não estamos mortas fisicamente, mas estamos dormindo espiritualmente. Jesus veio até aquela menina para mudar uma situação, para mudar realmente uma sentença, para mudar realmente a visão, não só da família, mas a visão daquela menina também. E diz aqui, na sequência, no versículo 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita Cume, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. Olha que interessante, Jesus hoje te pega pela mão, Jesus hoje chega na sua casa, Jesus hoje chega na sua vida e ele também pega na sua mão e diz, levanta-te, não desanime, desperte, desperte para a vida, desperte para o meu chamado, desperte para os meus sonhos, desperte para aquilo que te criei, desperte para um novo tempo, um novo ciclo que está se iniciando. Deus está dizendo para você, mulher, não desista, não esmureça, não importa a situação, não importa as notícias, as más notícias, o que importa é que Jesus hoje está aqui, está pegando na sua mão e está dizendo, levanta-te, porque você não está morta, seus sonhos não terminaram, seus sonhos não foram destruídos, mas simplesmente estão dormindo e ele quer te acordar hoje, ele quer te tornar a vida, ele quer te dar uma nova esperança e é sobre essa palavra que eu quero ministrar o seu coração e eu quero orar sobre a sua vida e sobre a sua família. fecha seus olhos, pai querido, glorificado seja o teu nome Jesus e obrigado porque tu és a luz que entra na nossa casa, tu és a razão das nossas vidas, tu és aquele Senhor que nos dá o ânimo, tu és aquele que nos dá a força e queremos te agradecer, ó Pai, porque neste momento eu sei que o Senhor está, Senhor, pegando na mão de cada mulher, levantando cada mulher, Senhor, despertando cada mulher para os teus sonhos, para a vida, para um tempo de esperança, para um tempo de novas forças, para um tempo de vigor. Pai querido, em nome de Jesus, traz sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, a alegria da ressurreição, como o Senhor fez na família e na casa, Senhor, de Talita Cume. Pai querido, que o Senhor possa fazer sobre cada família e cada mulher que representa, Senhor, cada família. Traz, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, alegria nos corações, a força, um novo tempo de sonhar e um novo tempo de viver, Senhor, as tuas palavras proféticas e um novo ciclo se inicia sobre cada casa. Eu profetizo, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, a tua ressurreição e a sua vida sobre cada mulher. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Que você possa realmente receber essa palavra. Essa palavra de ressurreição. Essa palavra de um novo ciclo. Essa palavra de despertamento. Essa palavra de viver novos sonhos de Deus. Essa palavra de ser um testemunho vivo nas mãos do Senhor. E ter o privilégio de ter sido levantada pelo Senhor para uma grande obra, para uma grande conquista, para este novo tempo. Estabeleço sobre a sua vida um novo tempo no seu chamado. Um novo tempo sobre a sua unção. Um novo tempo sobre as suas palavras. E que o Espírito Santo do Senhor possa fazer infinitamente mais. Como o Senhor fez na vida daquela menina. Que a levantou e ela realmente ressurgiu para um novo tempo. Que ele possa fazer este milagre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. E a vida de Jesus seja sobre você. Mulher em ação. Desperte para uma nova vida e um novo tempo se estabelece. Amém.